O que é isso? Rapaziada, estamos de volta em mais um episódio. Conversei com a Cintia, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai reconstruir essa parada aqui, que eu vi um bagulho no TikTok, eu achei bonitinho o que o cara fez. Depois a gente vai reconstruir, obviamente, agora não, porque a gente tá com preguiça. E a gente vai lá pro deserto. Só que eu tava falando pra Cintia... É, pro gelo, isso. Você tá com os arco e flecha aí? Você tá com o arco roxo aí, né? Tô. Beleza. E aí, o que eu falei pra Cintia? Tá, mano, eu vou fazer uma espada roxa e um escudo roxo. Eu vou tankando as paradas lá. Ela vai de arco e flecha de longe, batendo. E aí a gente dá uma parada pros bichos aí também, pros arrombados aí. Pra eles ajudarem a gente. E vamos ver o que a gente consegue farmar lá, mano. pegar mais metal, a Cintia quer pegar o osso lá do bicho. Então, fé em Deus. Caralho, mano, mas bonitinho esse escudo aqui, hein, Cintia? Fala tu. Cadê? É, o meu verde ainda. Caralho, é bonitinho, véi. Então é isso, rapaziada, nesse episódio... Ah, é, a... Qual que você fez lá mesmo, Cintia? Você fez o amuleto de regeneração? Isso, e fiz um forno aqui em cima pra gente fazer comida melhor. Aquele último episódio, que foi quase um filme, que eu fiquei farmando igual um retardado, aquela merda, ela fez essa bosta aqui, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Fiz que é muito importante. E fiz aqui, fiz o forno. Fiz que é muito importante o bagulho. Olha aqui as comidas novas que a gente pode fazer. Aí, ó. E ela gastou a porra do meu bagulho no caralho de um forno. Olha aí as comidas que pode fazer. Porra, grande merda. Empada de carne. Empada de carne. Eu gosto de frango, Fico, eu sou bodybuilder. Não, tem torta de fruta. Não, eu quero frango. Frango. Não tem frango. Então não quero. Não tem frango. Então não quero. Não, não quero. Não quero. Ou a torta de carne. Não, não quero também. Pô, mas a torta de carne dá 20 de vida. A de fruta dá 8? Todas as duas enchem tudo. Não enche, mas tudo bem. Enche sim. Pô, tô vendo aqui, cara. Cara, ela discute mesmo. É foda, né? Mas é isso. Calma, a gente pegar... E é um hambúrguer, não esquece. A gente pegar o bananão pra nós ir lá. Bananão. Eu não vou pegar... Eu não vou levar, não. Vou pegar o NPC que tá lá. Tá bom. É verdade, né? Tem dois lá, né? Tem dois. Então vamos, rapaziada. Foco, força e fé. E aí depois, talvez no próximo episódio, a gente faça essa parada pra deixar mais organizado. Que é o que eu falei pra Cintia, mano. Fazer um... Um negocinho pra... Tipo, um espaço só. A gente coloca várias máquinas de... De upar o item. Outro com várias máquinas de fazer cobre. Outro com várias máquinas de fazer... Tá ligado? Porque daí fica várias coisas fazendo ao mesmo tempo. Não precisa ficar esperando um bagulho só. E aí a gente deixa os baúzinhos lá também. Mas se a gente quebra o baú também, dropa os item do baú pra fazer de novo? Dropa. Tá um show. É isso, mano. E aí a gente refaz, arruma ali. E fé em Deus. É, dá pra gente fazer dois pavilhões daquele. Botar um do lado do outro. Não, fazer... Fazer vários, pô. Um pavilhão vai ser só pra colocar um bagulho. Outro pavilhão só pra outro. Igual a gente tá fazendo com o baú. De separar todos os baúzinhos bonitinhos. Ah, tá. É, então faz um pavilhão só de metal. Aí bota os baús lá. Isso, exatamente. Que daí a gente deixa... Qualquer coisa a gente faz um... Pra não ficar também, porra, um bagulho gigante, a gente faz um embaixo e um em cima, tá ligado? Pra não ficar, tipo, um do lado... Não sei se fica mais da hora um do lado do outro, um embaixo e um em cima. Enfim, a gente vê depois que... Embaixo e em cima tem que fazer, então, tipo... Não, porque aí é só fazer uma... Não sei. É porque daí é só a gente não construir uma... É, não sei. Depois a gente pensa. Foda-se. Caralho, longe, hein? Vai, filha. Corre, caralho. Tá lerno? Vamos, bora, bora. Bora, bora, bora. O negócio não reduziu tanto o frio. Bora, 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 filha. Corre. A gente precisa de mais. Caralho. Corre, filha. Caralho. Precisa de mais medalhão de frio. Não, que mais medalhão de frio, porra. Fica comendo hambúrguer aí, mano. Já falei pra você. Fica gastando esses bagulhos, essas merda aí, cara. Vai, Cíntia, caralho. Tá lerda, porra? A estamina não é. A estamina acaba. Porra, eu não tô correndo com a estamina e tô mais rápido que você? Bora, bora, bora. Bora, filha. Bora. Quer uma cadeira de roda aí pra eu te empurrar, desgraça? Brincadeira. Eu ia te cair dentro dessa água. Ô, Epic, faz uma cadeira de roda aí, mano. Pra eu ficar empurrando. Porra, tá de brincadeira. Vamos, filha. Gente do céu. Não é assim que você fica reclamando do Carlinhos? Coitado, Carlinhos lá, humilde pra caralho, te ajudando, matando os bichos. Tu fica xingando pra caralho ele. Ele fica andando na minha frente. É, igual você tá agora, filha da puta. Bora. A gente vai na mesma bagaça? É, vamos ali mesmo. Eu tenho impressão que essa caverna não sai ali pro outro lado. Ah, toma no cu, porra. Caralho, lerdo do cacete. Vou pegar esse Raptor aqui. E eu caí. Aí, tá vendo? Tu foi me apressar? Ah. Vem cá, guerreiro. Deixa eu deitar na cama aqui pra recuperar a vida. Cara, isso que eu fico com medo, mano. Como que eu vou... Cara, eu nunca sei qual eu presenteio, mano. Se eu vou presentear... Depois eu vou dar o bagulho pra ele errado, aí eu vou me matar, mano. Eles estavam com as espadas verdes aqui do lugar. Não, tá... Ele tá com uma picareta aqui, mano. Mas ele deve tá com espada também. Vambora, rapaziada. Ah, não. Tem que fazer o... Cadê minha bad? Ué, não tá aqui? Tá aqui. Por que que você construiu essa porra dessa casa metade da casa? Ah, era pra subir nível. Pô, é brincadeira. Se for pra construir, eu construí direito, pelo menos, né? Porque acabou a madeira. A tua cama é essa aqui, ó. Cama do Slush. Caralho, velho! Não quer construir mais cama aqui, não? Aí, aqui, ó. Não, a tua cama era outra lá. Aí, aqui, caso morrer, tem hambúrguer, tem espada verde... Olha, tá cheio de coisa aqui, velho. Que isso? Tá maluco? É, porque se morrer... Vai, rapaziada. Sai, 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 vai, 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 vai. Vai voltar. Não vai morrer, não, mano. Relaxa. Tá tudo em casa. Que bagulho é louco. Que bagulho é louco. O processo é lento, meu parceiro. Que ninguém pega nós hoje. Ó, vai ter uma cama aqui também. Quer ver? É louco. Ah, ela quebrou a cama. Mentira. Ué, a outra cama tá perto. A louca do hotel. Cara, tu tem que ir... Vamos construir um hotel, velho? Vamos. Caralho, não é possível essa menina aí, bicho. Deixa eu tirar o bagulho aqui. Mesmo com o medalhão, ainda tô com frio. O que é o bicho aí? Nem sei pra que que serve essa daqui, mas beleza. Deixa eu botar uma fogueira aqui, é pra depois a gente ir. Puta que pariu. O que? Esqueci de trazer madeira. Puta que pariu. Aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. Não, depois eu... É, eu pego depois, mas... Putz, demole, mano. Vou construir mais uma. Dá licença aí, filha, pra eu construir mais uma. Opa. Caralho. Cai, caiu. Ah, não consigo? Não. Bom, enquanto você vai construir, né? Eu vou dar uma formada aqui, madeira. Ih, ó o bicho aqui. O osso? Aham. Calma aí, calma aí, calma aí. Já sei, já sei o que eu vou fazer primeiro. Se prepara aí, hein. Pera aí. Ah, cadê ele? Eu nem tô vendo ele. É, ele saiu. Ah, foi aqui que a gente morreu pra ele da outra vez. É, vamos... Vamos farmar aqui, depois a gente... Daqui a pouco ele volta, mano. Olha ele ali. Olha ele ali. Vai, Cíntia. Vai me ajudar? Ah, obrigado. Porra, suave, véi. É, com... Com escura de boa, mano. Dá pra tankar bastante. É, bate e tanca. O meu guerreiro já foi de base, já. Conseguiu quebrar aí? A gente tá pegando ferro? É. Bora mais adentro? Ó, o bichão ali, ó. Outro? Não, aquele lá é de... Bomba. Porra, outro de bomba. Cadê o de bomba? Tá jogando bomba de longe. Tô vendo aqui, achei. Boa. Vou subir aqui, que até tem um monte de ferro. Tchau. Deixa eu subir nu. Porra, não é possível isso Você trouxe, Cíntia? O quê? Madeira? Trouxe Ah, filho da puta! O que aconteceu aí? Bati e quebrou o negócio sem querer O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? É um baú Aí, pega essa safira aí atrás de tu Eu vou pegar Eu vim pra pegar ela, na real, daí eu vi o... Vi o baú Tenho que ter a sorte que tu tava até nem achar os ossos aí no baú Calma aí, né, meu parceiro? Devagar, né? Gastei tudo meus... Deixa eu dropar uns bagulho aqui que eu tô pegando nem serve pra nada Solta essa bosta Ai, caralho, se achar demais, mano Olha o escorpião, hein? E tem bastante safira aqui Mas safira faz o quê, mano? Ainda não sei, mas a gente vai descobrir Ué Ah, mano, não sei se vale a pena não me formar safira não, véi A gente nem sabe o que que serve Vamos formar ferro, véi Ficar gastando picareta nisso aí Caralho, mano Eu não tô mais aguentando esses bichos chatos, véi Qual bicho chato? Aquele de rolar lá Eu não vi nenhum Tu tá matando tu Ai Caralho Caralho Nossa, coisa boa Todo mundo batendo no cara Tá vindo mais Tá vindo mais o quê? Pera aí, porra Tô pegando ferro Ué, o cara tá vindo Mata ele, então Ai, tá vindo o cachorro O cachorro, o cachorro Putz, ele vai em cima de você Vai me matar, vai me matar Usa o escudo, filha Pelo amor de Deus Tem mais um 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 Agora atira Ae, ó, suave, carai Para, deixa eu farmar mais meu bagulho lá Só não morre, Cinti, pelo amor de Deus Quanto que você está dando de dano nele com essa roxa aí? Ih, nem reparei Porra, brincadeira, né, mano? Eu estou falando, mano Depois eu, porra Acho que ela nem está acertando, tá ligado? Não está fazendo nada Estou assim, estou assim, porra Porra, sobe o dano no bagulho Como é que você não sabe quanto que você está dando, cara? Pelo amor de Cristo Ah, cara, eu me demito dessa merda, na moral Olha o tanto de flecha aqui que a Cinti errou, ó Caralho Ai, meu Deus Me dropa um pouco de madeira, hein? Essa porra aqui, ó Também não quero Abropou? Ferrou, não? Não Ué? Ah, voltou, pera Boa Só isso aqui, só isso aqui Beleza Mano, não te fala, viu, velho Tem mais dúvidas se essa espada roxa aqui vale a pena, viu, mano? Eu estou usando a azul Quanto que você está dando de dano neles? Deixa eu ver, para Porra, brincadeira, hein? Caralho, assim É só você bater e ver quanto que vai subir, cara Não, o cara bateu nele Eu ia bater Ah, o de bomba ali Tá cheio de safira no teto Ih, adivinha o que eu achei? O quê? Osso Ih, adivinha o que eu achei Mais osso? Não, mentira Agora foi só para te enganar, não A gente tem que fazer um medalhão daquele roxo Precisa de cinco para cada medalhão Então a gente tem que ter dez Quanto que a gente tem lá em casa? Dois só Dois? Acho que estou com três aqui já, mano Está de boa Acho que dá para farmar mais uns aí Caralho Filha da puta Ladrinha Mão leve, né? O que? É nosso Mão leve Aqui não tem nada Puta Puta Já sei que eu devia Hum Já sei que eu vou fazer Eu acho que tem pimenta Em algum bagulho ali Eu vou comer aquela pimenta Para ver se para um pouco, mano Ah, pegou o hambúrguer? Peguei, pô Mas está aparecendo toda hora Que eu estou com frio Ai, mas aqui também Mas esse pimenta é melhor Acho que não O hambúrguer dura mais Não, não era para jogar a flecha fora Caralho, arco e flecha azul, velho Caralho Mano, essa caverna aqui é maior, viu, mano? A gente está perdido no começo dela A gente está perdido no começo dela Para onde a gente vai, então? Aqui, eu tenho, acho que é onde a gente estava, mano Só que logo onde a gente chegou A gente passou aquela vez Lembra que a gente passou um... Uma casinha Não, era ali Aqui, ó Ah, o escorpião É uma aranha aí Olha o escorpião Aqui, mas... Opa Estou escutando cachorro Aquele aqui, ó Vem, Cíntia Porra, Cíntia Acerta ele, não Pedra Estou dando 14 Está maluco, mano Que que é isso, velho Caralho, assim Você ia serra muita flecha, velho Vai se foder Mais safira aqui Pegar madeira Vou subir aqui, peraí Não precisa fazer não Vou fazer aqui para nós Vem cá, faz aqui, porra Ai, meu cara da bomba Espera aí Vamos matar lá Não vai morrer não, hein Pelo amor de Deus Você pegou os caras Aqui embaixo, pegou Acho que tem mais coisa para cá Porque o carinha da bomba Veio daqui Aí? Mas tem uma escada ali, pô Não, mas o carinha da bomba Veio daqui Por que que tem uma escada ali em cima? Aqui, tem outro carinha da bomba aqui Olha lá Tem uma escada ali, pô A gente já estava aqui Então as cavernas Acho que é só isso Não, não é possível Pô, acabou já Caralho, aquela última vez Parece que é tão grande Tão Cabuloso Tem outra ali perto Aqui, tem mais negócio aqui A gente já ficou bem melhor Aqui dentro agora Da primeira vez A gente só morreu Também, né Aprendemos que tem escudo Para usar, né Agora por onde a gente sai daqui? Não, que sai, pô Acabamos de chegar É o bicho que rola aqui Ah, não Isso aí 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 é o saco cheio de jeito Essa porra Tá fazendo uns barulhos estranhos É, eu também tô escutando Pô, pelo menos Vamos sair com ferro Pra caralho daqui Uhum Mano, pior que falta pouco, velho Puta A gente podia tentar Pelo menos catar Catar mais um Procurar mais uns cachorros Aí, mano Tá quase, velho Você tá com algum aí? Não Não tem nenhum Então Eu tô com cinco, mano Tem dois lá Pô, falta só três, velho Então Tem uma outra caverna ali Saindo daqui Do outro lado A gente pode dar uma olhada lá na entrada E ver se a gente acha E aí a gente já faz dois medalhão do roxo Que é o que regenera a vida Beleza, então a gente vai Vai sair Vai sair dessa E vai pra outra E tentar ir na outra ali Beleza Pô, parecia bem maior isso aqui, velho Enquanto você tá fudido, né, mano? Tudo parece pior Né? Mano, você podia Tancar o cachorro lá Pra não ver, né? Hã? Você podia tancar o cachorro lá Pra não ver quanto que... Não, eu falei que o meu arco Tá dando 14 Não, o escudo Você tá com o escudo verde, não tá? Ah, o escudo verde, é, não O escudo verde eu não aguento, não Você nem sabe Ah, mas não vai aguentar Eu vou morrer a todo Vai lá, vai lá Já tá chorando já, caralho Aonde que é a outra? Ali, ó Sai, bicho Olha os fãs da Cintia aí Olha os fãs da Cintia aí Olha os fãs da Cintia aí, ó Caralho Como é que tu achou isso aqui, velho? Eu olhei lá de cima Aquele dia Eu vi ela ali, velho Tá porra, mano Não é possível isso E a gente já sabe que é diferente Porque aquela caverna lá só tinha uma saída Isso é verdade Vamos ver qual que é a boa Mais Mais três doguinho Pra onde isso não foi? Tá do seu lado, cara Quanto que essa espada roxa tu aí Tá dando de dano? Acho que nove A minha também é um sete Ah, não sei se vale a pena não, mano Só é azul, né? É Não sei se vale a pena não, mano Ih, ó Dá bombinha aqui Ó, meu negócio tá alto Vem a bomba Ah, porra, velho Dá-lhe ferro Dá-lhe ferro Ai, caralho Ai, mentira Quebrei o bagulho Farinha Deixa eu ver se esse negócio aqui Serve pra alguma outra coisa Não serve nada Mara, meu negócio vai quebrar, tá? O que é o... De... A picareta A minha tá fofa O Bia ali pra abrir um baú Mas como sempre Os baú que eu abro Só tem semente Então deixa pra quem sabe, porra Eu acho que eu tô ouvindo cachorro Agora eu não sei se ele tá pra cá ou pra lá Ó Eu tô, ó Tá vindo atrás de mim Você não tá comigo, não Tô Boa Peraí, deixa eu comer uma coisa Tô Tô morto de fome E olha que antes de você começar a jogar Eles já tinham aumentado o negócio da fome Porque antes... Opa É... Aqui embaixo, aqui embaixo O pessoal tava reclamando Que... Tava ficando com fome muito mais rápido Mais rápido que isso, Deus do livre É... As comidas... Mechiam menos E... E ficava com fome mais rápido Calma aí, no total Não tô te vendo Ai, alguém tá com fome Vambam, vambam Atrás da gente Tem bagulho aqui, ó Tem ferro pra cacete aqui A gente Tá porra Tempo de vir do servidor Isso aqui é quando... É quando a gente tá jogando muito Ele quica nós? Aham Ele reinicia Caralho Eu não sabia disso não, mano Que loucura Não, vamos farmar isso aqui Não, vamos pegar mais um bicho então, mano Não, então Falta quantos? Quantos que você precisa, meu? Preciso de 10 Bota uma Tem duas lá em casa, né? Tem Vamos ver se nós achamos mais um aí Não, pra cá Pra aí tu tá voltando Caralho Tem um monte de ferro De cobra aqui De ferro aqui É que você veio por ali, né? Eu não vim por ali Tem um baú aqui Vamos ver Que coisa boa Ó o queijo Você não queria queijo? Ah, pega Não tem espaço não, mano Eu tô levando três, né? Cadê na açúcar O cacete aqui Ah, cara Isso é chato demais, mano Ó o cara da bomba O cara da bomba O cara da bomba Pô, esses bichos aqui Eles são bem mais fortes Ah, tem um cachorro O cachorro, o cachorro, o cachorro vindo O cachorro vindo Dois Caralho, calma aí Que eles separaram, mano Cuidado Não tá vindo pra mim Pô, esses cachorros Ficam correndo, velho Vai tomar no cu, porra Ai, seus filhos da puta Cadê o outro? Não sei Não tô vendo Tá aqui, tá aqui Bugado, tá aqui Bugado Vem, vem, vem Ah, te tomar no seus cu, caralho Nada de bom Ih, a caverna parece que vai bem mais lá pra trás Assim que é bom Pelo menos rende alguma coisa pra nós Pior que até minha espada já tá quebrando Olha lá Caralho, irmão Bonito não aquele bagulho azul, hein Não, por que isso? Puta Escorpião aqui em cima Baúzinho ruim Ah, ali é onde a gente tava Vambora? A gente já tá com o que a gente precisa mesmo? Não Ah, o que eu acho que você pegou Let's, bora Conseguimos o que a gente precisava E aí a gente só E agora pra sair daqui? Não lembro Vem com o pai Que o pai mande Achamos duas cavernas boas Por que duas? Aquela que a gente tava E essa, ué Ah, mas aquela lá já acabou já, pô Então, mas essa daqui A gente nem pegou tudo Né, essa aqui não foi não Ah, mas a gente veio mais pra matar o... Não, é pra lá O cachorro É Então foi o que, tipo A gente queria matar o cachorro Deu certo Tem ferro pra carrega Agora esses desafios aí Tinha que descobrir O que vai fazer com essa desgraça aí Ah, eu tô levando Pô, eu tô falando Eu falo porque a gente é perdida pra caralho, véi O bagulho é mó fácil de... É nada Começa a me dar uma angústia De não saber onde que tá a saída Pô, fácil pra caralho Deixa eu ver o negócio Ai, mano Você é chato pra caralho, hein, cara Você tá lá dentro Tá aqui fora Tá em todo lugar Ou é insuportável Pra cá não é gelo Olha que bonito Pra cá já é pra daria de novo Aqui é outra coisa? É, pra cá já é pra daria de novo Gelo é mais pra lá mesmo E onde que é o que a gente... Onde a gente tava? Pra lá Pra cá? Pra cá, onde eu tô vendo Tem um de carinha com escudo ali O que que precisava? Só dos ossos ou precisava de mais um... Só dos ossos É O osso e o ferro, né Então tá farmado Aí eu faço dois amuletos do roxo Pô, mas esses caras aqui... Eles são muito mais resistentes que os nossos lama É, eles são daqui, né Dessa região É muito mais forte, mano Tá maluco Eles estavam com picareta E matando... Vai ficar aí trabalhando Vai ficar aí pra trabalhar Vai coletar recursos Sorte que eu tô na venda da Cintia agora Porque, pelo amor de Deus, mandou o bichar lerdo do caralho Nossa senhora Vai coletar recursos também Pronto Já deixei eles trabalhando de novo Escravidão já passou, hein Não, aí a gente pode passar a fazer isso Quando a gente vier pra cá Vem sem NPC Pega a lixo É bem melhor Pô, dropar umas arminhas boas Os caras ainda Cê é louco Nossa senhora Mas cara, eu achei Eu achei muito engraçado, mano Porque a primeira vez que a gente veio O lobo Ele tava Ele tava muito mais cabuloso Tipo assim Esse daí, mano Ele ficava só Tipo assim Ele me mordeu o quê? Umas duas vezes Eu tava com o escudo O resto Tipo assim As outras vezes Ele ficou só correndo, mano Tipo, ele não Tá ligado? Só ficava correndo Da outra vez lá A gente chegou Tipo, o bicho já vem em cima Atacou pra caralho Ó o boss verde lá de novo Sei lá, mano Achei meio estranho isso aí Eu perguntava Do you wanna Nossa senhora Tá de cagar Ai, ai E aí Tá brincando no gelo ainda, meu parceiro? Não Tá chegando Tá chegando aonde? Eu tô na tua frente Ué, mas eu tô indo também Então a senhora tá chegando Quer chegar por último Dobro ou nada de Mac Ih, dobrou nada de Mac Você já tá me devendo um mesmo? Ah, tá Oxi, mano Na última lá A gente tava apostado Caralho, agora tu é dessas Então se mente Tu agora é dessas Que mente, então? Uhum Caralho Bom saber, hein Cheguei-me Vamos esperar a véia chegar aqui Pra ela Cadê? Onde que é o negócio? O que é esse aqui? Que eu peguei safira Concha congelada Tem um baú Só com safira Eu sei Eu tô vendo Calma Sogou você não, porra Tem um Vamos ver aqui O que é pra fazer mesmo? Que você queria? Ah, o negócio, né Eu quero fazer o amuleto de regeneração Amuleto de regeneração Cinco ossos Uma escama Ah lá Safira lapidada Safira lapidada Fio de lã Essa escama bruta aqui A gente não tem, mano Essa roxa aqui Tem sim É do boss do gelo Mas a gente matou um só, cara Como é que a gente vai ter isso? Mas eu achei outra aqui Tem mais aqui Eu achei uma no baú Cadê? Acho que mais de uma Que eu achei em baú Tem três, olha Cadê? Dropa aí Mas acho que precisa de mais Não Precisa de uma pra cada Tá aqui, ó Nesse baú aqui Caralho Ela pega o bagulho e devolve Ao invés de jogar pra mim, né Ah, aqui Filha da puta Já peguei, já A Safira Você tá fazendo? Botei pra fazer Não tem nenhuma pronta, né Acho que não Eu não tenho Fio de lã Cadê esse baú que eu vi? Pô, tô cheio de... Picareta Cheio de machado ruim aqui Uma coisa Pra só esperar Fazer esse bagulho aqui Pra gente Pra gente fazer É isso então Tchau 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 Tchau